Oie, bom dia, muito obrigado, quero comprar algo Algo que se come, tô mesmo muito fobado Pão tem, salsicha tem, me dê nesse dia de cem Ah, meu senhor, então fala bem Bem É, você ainda compra neto e aos bocados, mou conta, não achas que isso é muito gasto? Então tem algo em comum com teu sapato? Por quê? Também é muito gasto Ah, nem precisa me falar assim, eu só tinha algo pra te sugerir Ah, cala sua tua boca, filho, vai dormir, mas você também pretendeu custar sim Ah, meu senhor, tô a fazer apontamento, tudo que compra um ponho no cadeiro Esse produto já expirou muito tempo, bem igual e com teu relacionamento Oh, meu senhor, eu não falei contigo, relaxa se não quer ser ofendido Ah, cala sua tua boca, entrega teu artigo, também tô a esperar pra ser atendido Próximo Me desculpa, meu senhor, tenho algo a lhe sugerir Já ouviste falar da empresa Dom R? Porque tá na hora de progredir Dom R? Isso mesmo, caderno já não é tão útil assim Agora basta ter um computador, já é possível controlar o que eu compro aqui Mas e quem é esse Dom R? Não é uma pessoa, é uma empresa de prestação De serviços e por acaso vende software de faturação Também software pra escola, pra restaurantes, inclusive pro hospital Caderno já não se usa, com isso tu tens controle até do lucro mensal Ah, filho da mãe, então vocês têm que se atualizar Vá lá, mas eu procuro esse Dom R, manda a faca, para de atrasar Onde é que fica? No Nameb, Barro Valodia, podes contactar Ah, faz isso de pros, ainda carrega minha internet e nem é, quero te clare Acho que a Dom R também tem solução pra ti Porque ao invés de tais a carregar net todos os santos dias Que é muito gastativo A Dom R também faz ativação de internet por via satélite Tu pagas mensalmente, tens net ilimitada Não exite, contacte já o novo 41241317 Oi, oi, este é o número da minha ex Que termina com 17? Ah, com 17, ah, dela termina com 18 Ah, com 17, ah, dela termina com 18